Mais passo parece nunca é o bastante, acho que pra você eu não sou nada importante Me trata como reserva a tua coadjuvante, seu objeto de prazer apenas um amante Baby tchau, baby tchau não, não deu valor agora é você quem vai passar mal Baby tchau, baby tchau não Mas não se esqueça que eu também tenho sentimento, não sou apenas um boneco vazio por dentro Porque se for pra ser assim meu bem, então lamento, eu não quero mais te ver nem no meu pensamento Baby tchau, baby tchau não, não deu valor agora é você quem vai passar mal Baby tchau, baby tchau não, não deu valor agora é você quem vai passar mal Baby tchau, baby tchau não, não deu valor agora é você quem vai passar mal Baby tchau, baby tchau não Preciso estar implorando a sua atenção Pensar que sou o seu brinquedo, sua diversão Sempre tenho uma desculpa, uma explicação Parece ser o seu prazer, fere meu coração Baby tchau, baby tchau não Não deu valor, agora é você quem vai passar mal Mas paciência tem limite, a minha acabou Tanto, tanto te amei, você me desprezou Dizia pra mim, fala sério, senta de caô Mas agora é verdade, tudo terminou Baby tchau, baby tchau não Não deu valor, agora é você quem vai passar mal Baby tchau, baby tchau não Não me respeitou, não me quis Não deu valor pelo que eu fiz Pois agora sou eu quem te diz Baby tchau, outra vou ser bem feliz Baby tchau, baby tchau não Não deu valor, agora é você quem vai passar mal Não deu valor agora é você quem vai passar mal Não deu valor agora é você quem vai passar mal Não deu valor agora é você quem vai passar mal